1, 2, 3, bota a pipa no ar, dá o take, irmão, e começa a gravar, a rua, a laje, nosso habitat, eu sou a Colameguim, canal do Pipa Cubade, tá tudo reunido, sobe na comunidade, galera reconhece, dá um salve, cumpade, a trupe voumada, é só chegar. Pego pra ela, olha, e aí? Aí, ó, tá pego, logo dois, ó. Aí, dois, um, aí só, tá pego, peito na estrada. E aí 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 Puxa, será que ele deu, ó, dá um toquinho aí Aí, vai, puxa, 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 puxa Puxa Tá pego, pai Enrola a linha É igualzinho com o Cate agora Linha boa, essa linha aqui é a linha amarela, mano Essa linha é É uma que os caras falam que é vírus o nome dela E aí E aí Pena mão, será? Olha, eu cantei tudo a linha do outro lá Fecha o vídeo, fecha o vídeo, fecha o vídeo com o Pipo Uhuuu Tá pego, tá pego They come in in millions, they blockin' your vision But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you own the power as long as you're dreaming There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fuckin' fight that? Or will you fuckin' fight that? Oh yeah, bro You ain't gonna make it You ain't ever, ever gonna break it You can never beat them and they're better than you face it Thinkin' that they giving them your life, thinkin' straight, kid No, they don't give a damn, you got what I'm sayin'? I'm not fuckin' playin' Don't give it to you straight, man There's too many others and you're not that great, man Stop what you're sayin', stop what you're makin' Everybody here knows that you're just fake, dude Nah, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fuckin' thoughts, they're not what I need anymore I'm about to shut the motherfuckin' door On all you poor-ass haters with your hands in the clouds Talkin' out loud so proud You better shut your goddamn mouth More, two, more, speak out, it's about to head down You ain't gonna make it There's no way that you make it There's no way that you make it And maybe you could fake it But you're never gonna make it I'm fine Are you just gonna take that? I'm fine, I'm fine Make them take it all day I'm fine, I'm fine Don't tell me you believe that I'm fine, I'm fine Are you just gonna take that? How will you fuckin' fight that? Vai for him, no, 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 no Sobe lá, só cuidado pra... How will you fuckin' fight that? I'm fine Go up, go up, go up, go up, go up, go up A linha aqui ó, a linha aqui ó Vai no pipa, vai no pipa Vai no pipa Vai no pipa, pega o pipa Vai no pipa, pega o pipa Ô filho, pega o pipa Aí na tua cabeça Pega aí, não precisa jogar Tom Tom, puxa Aí puxa Aí ó, tá pega A linha tava alta ainda Quebra a linha Pera aí Correu hein tio Pronto Enrola aí Enrola e fecha o vídeo Ó o outro filho, vem rápido Vem rápido filho Rápido filho Não vai dar tempo Monta aqui rápido Só monta, monta rápido Monta, segura a lata, monta Monta, monta, lógico que consegue Segura hein filho Segura Tá vindo um laranja aqui ó Olha ali ó Segura aí Segura que você consegue, tem que ser ligeiro ó Olha lá o laranjão aqui ó Ó Pegar ele aqui ó, na rua de baixo Segura Segura Olha ali ó Tem ninguém ó Cai na rua de cima aqui ó Ali aqui ó, no meio da rua Aqui ó, no meio da rua Caiu aqui ó A linha dele aqui ó Desce Aqui ó A linha dele aqui ó Aqui ó, joga aqui ó Aqui ó Vem aqui ó, joga ali ó Joga Ah filho Pelo amor de Deus Mano do céu Desespero mano, olha lá o pipa ali em cima do telhado ali ó Pensa esse réu aí Que esse aqui tá zoado Pensa esse réu aí, que esse aqui tá zoado Tá pego pai Então puxa aí filho Pega ele ali ó 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 Ah não vai roscar né pipa Pega aí Pega aí Pega ele aqui ó Tá pego pai Pai eu deixei o nó sim Tira fora essa bosta aí Isso aí tá enroscando na hora que joga o réu filho Fui jogar o réu três vezes e enroscou entendeu Dá aí Deixa eu arrumar Olha a rabiola dele Olha aí Olha aí Três vezes enroscou o réu meu Pera aí Pera aí Calma aí filho Vai Vai De quem que é esse aí Olha aí ó Sérgio Pimpas Eu só pego pipa desse cara Tá em bola rapidinho filho Tem que ser jogo rápido filho ó Fecha o vídeo Aí ó Do Sérgio Pimpas Aí ó Tá pego Ihuuu Olha lá Pegou Foi na sacola É Brigado viu Ela ia cair aqui Ela caiu aí dentro Brigado viu Tchau Tá Vai filho Puxa Sai da rua Sai da rua Tchau Põe ali Vai ali filho ó Vai ali e põe no saco Aí, ó É, tá pego, pai É isso aí Fecha o vídeo, fecha o vídeo Aí, ó, tá pego a moça dele, ó Pega aí, filho, pega, puxa ele Tá, puxa, 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 quebra a linha Rápido, puxa, quebra a linha Aí, quebra Opa Lá pra lá, lá pra lá Lá pra lá, lá pra lá Lá pra lá, lá pra lá Pera aí Que braço, que braço Que braço Caralho Caralho Tá feio É, rola aí Rala aí pro pai Eu vi Tá bom Interessa é nós Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vai, velho Pode pôr, depois ele faz desembaraço Aí, ó E quem quer esse tipo aí, olha aí, filho Não, deixa ele ler aí pra mim E quem que é? Hã? Pipas Iziote Iziote Show Certo? Vai, fecha o vídeo, filho Fecha o vídeo, filho Tá, fecha Fecha, vai Aí, ó, devolveu pipa do meu parceiro de resgate Aí, ó Ó lá, ó lá Tá pego, pai Segura, pai Devolve Segura Mostra aí, mostra aí Vou pôr no vídeo depois, ó lá Tá devolvido, pai Parceiro de resgate é isso, ó Ó lá Contra aí Ó lá Ó lá E aí Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá O que é isso?